Viva, ó Senhor, a tua obra. Irmãos, nós temos que nos avivar, despertar. Temos de buscar cada vez mais a nossa santidade. A santidade agora que vocês perceberam que é um pouco a santidade, queria que vocês abrissem as vossas línguas em 1 Pedro. No capítulo 1, 14, que diz Como fiz obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós temos de procurar a santidade, temos de buscar a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas podemos buscar a perfeição todos os dias, a toda hora. Porque o diabo anda barmado como o leano, procurando a quem vos possa devorar. Mas é assim, irmãos. Nós estamos tentados a toda hora, todo o segundo. Então temos de vigiar toda hora, temos de santificar. As coisas desse mundo não nos oferece nada, irmãos. Nada. Uma das coisas que a gente temos de ver também, dentro da igreja, é amar o próximo. A santificação é uma das. A outra é amar o próximo. Se a gente for ver em Tiago, se a gente for ver em Tiago 2.8, diz... Toda a diva se cumprise conforme estás em Escritura, a lei real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizeres extinção de pessoas, cometeis pecado e sois regredidos pela lei como transgressores. Irmãos, nós temos de amar o próximo. Amar o próximo não é chegar ao pé dele. Paz da senhora, não é tudo bem, pois a seguir fala mal dele. Irmãos, amar o próximo é amar-me com nós mesmos. Nós não vamos dar ao próximo aquilo que nós não queremos para nós. Se nós não queremos sermos maltratados, também não vamos maltratar ao próximo. E outra, nós temos de saber perdoar. Perdoar? Não é somente... É perdoa, irmão. Pois por dentro, está sempre a lembrar o que o irmão fez. Não, irmão, isso é errado. Perdoar o próximo é muito mais do que isso. Nós não podemos fazer extinções de pessoas, irmãos. Temos de saber perdoar. O primeiro mandamento é amar-te sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo. Como é que podemos dizer que amamos a Deus sobre as coisas que nunca vimos? Irá amamos o próximo que está mesmo ao nosso lado. Irmãos, enquanto a gente não compreender certas coisas, nós não vamos... Em Mateus 7 está... Não julgueis. Portanto, quer dizer que nós não podemos julgar. A palavra também nos diz que a nossa luta não é contra a carne. Não é? Se a gente for em Efésios 6, 12, diz lá que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o diabo e os seus demónios. Enquanto nós não compreendemos, não devemos julgar o próximo que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra o diabo e os seus demónios. A gente não nunca vamos estar firmes na palavra de Deus. Nunca. Nós temos que compreender essas simples duas coisas. Jesus Cristo estava na cruz, estava lá em cima. Pai, perdoe-lhes que eles não sabem o que fazem. Ele diz isso depois de ser traído, ser chocoteado, ser crucificado numa cruz, ser pregado numa cruz. Acima disso tudo, ele soube perdoar. Porquê? Porque ele percebeu que aqueles homens, aquelas mulheres, não eram elas, mas sim o que estava dentro delas. A nossa luta é contra o que está dentro das pessoas. Se o irmão nos maltrata, se o irmão nos maltrata, nós vamos perdoar. Porquê? Será que é o irmão que nos está a maltratar? Ou é o inimigo que está a usar o nosso irmão para nos maltratar? E se nós devemos amar o próximo como a nós mesmo, aí temos que o perdoar. A palavra de Jesus Cristo diz isso. Se alguém bater num lado da cara, volta-lhe o outro. Se alguém me maltratar e se tiver fome, dá-lhe de comer. Olha aí. Agora vê um camarada, vê-nos maltratar. E a seguir a gente olha para ele estar com fome, a gente abre a porta da nossa casa e depois o convida para almoçar. Olha aí. Isso é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. É uma coisa tão simples. Será tão difícil nós olharmos? Olha Pedro. Olha Pedro, mas se vocês forem a Mateus 14.25, vocês vão ver. Pedro caminhou sobre as águas. Jesus Cristo foi ter com Pedro. Jesus Cristo foi ter com Pedro e Pedro olhou pensando em ser um fantasma. És tu Jesus. Jesus, sim sou. Tu és vós. Ordenéis que eu vá ter contigo. Jesus Cristo, bem Pedro. Então Pedro começou olhando para Jesus Cristo. Quando Pedro começou a chegar ao pé de Jesus Cristo, Pedro olhou para o lado, olhou para o lado, sentiu o medo, sentiu o vento, afundou. Porquê é que ele afundou? Simples. Nós estamos aqui na igreja. O nosso alto é que Jesus. Enquanto nós estivermos caminhando no foco de Jesus Cristo, nós não afundamos. Nós não caímos. Simples. Agora, se a gente for caminhar para o Jesus Cristo e olhar para o defeito do irmão, olhar para o lado, aperte o foco em Jesus, normal. Afunda igual o Pedro. Afunda, irmão. Se a gente estiver a olhar o defeito do pastor, afunda. Se a gente for estar a olhar os defeitos, todos nós temos defeitos. Quem são os nós para dar a julgarmos os outros? Temos que aprender a perdoar. Jesus Cristo é a única coisa que Jesus Cristo prega e que nos ensina. É a única coisa só. É o amor. É tão difícil amar o próximo. É tão difícil. Será que é assim tão difícil? A palavra disso é de santos, porque eu sou santo. Até se Jesus Cristo diz para nós termos santos, é porque é possível nós termos santos. E a nossa boca tem poder. A nossa língua, tanto serve para abençoar a vida do irmão, como serve para amaldiçoar a vida do irmão. Irmãos, não é assim tão difícil. Se nós formos ver em Romanos 12, 21. Vamos abrir em Romanos 12, 21. Abram e gostar de todos abrissem em Romanos 12, 21. 12, 21. Todos abriram? A Bíblia diz, não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, irmão. Isso é a palavra de Deus. É tão simples. Sabe o que é tão difícil? Não vence o mal com o bem, mas vence o mal com o bem. Vamos lá ver uma coisa. Agora, supomos que eu agora saia à rua, vê um outro empolado, maltrata-me. O que é que eu faço a seguir? Se eu fosse olhar pela carne, pela nossa carne. Porque é assim, nós vamos sempre viver no meio de dois pensamentos. Quais são os dois pensamentos? Um é o diabo a superar no nosso ouvido e outro é o Espírito Santo. Se a gente for ver nos enzimados do patete e do puto, se a gente for lá ver, parece sempre um anjinho e um diabinho. Um diz, faz! E outro diz, não faças. Um é o diabo a dizer assim, faz! Acusa! E outro é o Espírito Santo, perdoa! É isso? Nós temos que ver vencer o mal com o bem. Mesmo que nos maltratamos, nós somos servos de Deus. Temos que fazer diferença. Nós somos luz. Nós somos luz. Pode ser que eu entrem em casa, está escuro. Pode ser que tem um interruptor lá, clicam lá. Acende a luz. Onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não há escuridão. Nós temos que fazer diferença no mundo. Não é só aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil ser crente. Aleluia! Glória a Deus! Cada um traz a sua melhor roupa, a sua melhor gravata para a igreja. É muito fácil ser crente aqui dentro. Eu quero ver, é lá fora. Lá fora é que nós temos ser crentes. Muitas vezes somos zoados, somos gozados. Somos expostos de lado. Olha, hoje o meu patrão ligou-me. Dizem assim, olha, amanhã tu lá vais trabalhar. Essas conversas de Deus terminarem. Ah, está ali o Jorge, trabalha comigo. Eu falei com o Jorge. E eu diz assim ao patrão. É assim. Eu falo. Eu falo da palavra de Deus, sim, com o Jorge. Ah, os outros não gostam. Está bem. Os outros também falam de mulheres. Também se falam de homossexualismo. E eu não gosto. Temos respeito a uns aos outros, certo? E no entanto, eu fui com o conversador adiante e ele viu que eu tinha razão. Se eu andasse atrás dele a moeda, não. Eu estou a falar para ele. É assim, o diabo tenta-nos tudo. Para nós pararmos de falar de Deus. Tenta tudo. Até nos metem entre a espada e a frente. Se queres trabalhar, não podes falar de Deus. Se queres trabalhar, tens de pagar 5 litros de vinho. Está ali o Jorge testemunhando. Ah, é? Um gajo que se faltar um dia de trabalho porque esteve doente ou porque é assim, no dia seguinte tenho que pagar 5 litros de vinho. Misericórdia. Eu disse assim, não. Se o patrão quiser despedir, é simples. Basta descontar o dia pelos 5 litros de vinho. Eu medo de Deus em primeiro lugar do que o trabalho. Medo mesmo. Porque Deus é tudo. Para mim, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É simples, irmãos. Nós temos que amar a Deus, meter a Deus em primeiro lugar. O diabo vem para nos tentarem fazer tudo e mais alguma coisa. Nós temos que levar a palavra de Deus daqui e lá para fora. Nós temos que ter uma igreja evangelística. E não uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica é jorra água. Sim, jorra. Mas o mundo tem que ter com ela. Mas uma igreja evangelística, não. Uma igreja evangelística, a igreja vai ter com o mundo. A igreja vai pregar o evangelho. A palavra diz, ide e pregar o evangelho é toda a criatura. É toda a criatura. Até mesmo aqueles que nos maltratam. Até que eles nos gozam. Até mesmo aqueles que não querem ouvir. Nós, o nosso dever é apenas plantar a sementinha. Se a semente não ficou bem plantada, a gente vai lá se planta novamente. Nem interessa. Pode ser um ano, dois anos. Temos de estar firmes. E ter a certeza que aquela semente foi plantada. Agora se vai crescer, isso é Deus. Se esse trabalho já é com Deus. Deus encarrega. Nós só temos de plantar a semente. E não desistir de ninguém, irmãos. Aleluia. Não desistir de ninguém. O irmão afastou-se. Fomos atrás dele. Agora se fomos atrás dele para o julgar. Para o empurrar mais para o buraco. Não. Não, irmãos. O nosso dever é dar-lhe a mão. Tirá-lo do buraco. Ajudá-lo. Esse é o nosso dever. É já o próximo. Nós, quando estamos mal, não gostamos de ser ajudados. Gostamos. Nós gostamos de ser ajudados. Então temos de fazer o mesmo para o próximo. Temos de buscar a santidade. As coisas de Deus. Não é só aqui dentro. Aleluia. Não lá fora, irmãos. O mundo não tem nada para nos oferecer, irmãos. Nada, 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 nada. Esse serviu de há muito tempo, irmãos. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Eu gostava de ter conhecido a Deus muito mais tempo. E só o que é que eu olho para trás e o que é que eu vejo? Miséria. É a palavra mais correta. Miséria. Deus dava-me um prato para comer. E a seguir tirava-o com o outro. Dá-me um prato. E olha o que o diabo oferece. Tensão, irmãos. O que o diabo oferece não é nada ruim, não. Nada feio. Não, o que o diabo oferece, ele oferece coisas boas. Vem para nos tentar, irmãos. Mas nós temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes, irmãos. Se nós... Se o Cristo está próximo. Se nós queremos ser arrebatados para o céu, temos que ser vigilantes. A Bíblia fala em duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. A palavra diz... Se um justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? O justo dificilmente se salva. Está aí, irmão. Isso quer dizer que a porta é bem estreita. É bem estreita, irmão. Temos... Temos que vigiar. Temos que esquecer as coisas do mundo. Deixar as malas do pecado tudo para trás. Se nós não estivermos a viver no passado, com as coisas que são passadas, não. Nós, quando acidámos a Cristo, somos novas criaturas. Temos que viver para Cristo. Nosso amor é Cristo. Enquanto nós não percebermos, temos que amar o próximo, não devemos julgar, não devemos apontar o dedo, nós nunca vamos ser arrebatados. Nunca. Jesus Cristo virá, virá a buscar a igreja dele, mas nós não percebemos isso e ficamos cá. Porquê? Porque não amamos o próximo, que é o segundo mandamento de Deus. O segundo. O segundo que impede o primeiro. Porquê? Como eu voltei, como eu disse há pouco, como é que a gente pode dizer que amado a Deus, sobre todas as coisas que nunca vimos, atenção. E vemos o irmão todos os dias, não somos capazes de perdoar, não somos capazes de o amar. Sabe, há coisas que são... São coisas... Olha, em 2 Coríntios 4.4, eu gostava também que vocês abriste. Glória a Deus. Aleluia. Nos quais o Deus deste século... Atenção. Essa palavra Deus está em letra minúscula. Toda a parte na Bíblia que a gente vê a palavra Deus com letra minúscula, simboliza o diabo. Nos quais o Deus deste século sugou os entendimentos dos quais que não creem, para que lhes não resplandeça à luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos lá ver uma coisa, irmãos. Muitas das vezes existem pessoas que estão lá fora, estão desviadas da palavra de Deus, nós vamos chegar para eles e falar de Deus isto e eles não querem crer. E eles dizem assim, olha, quando eu senti no coração eu vou voltar à igreja. E se a gente for pensar assim, ah, ele conhece a palavra de Deus, ele não vai para a igreja porque não quer. Se a gente for pensar assim, irmãos, misericórdia, existe uma coisa que é cegueira espiritual e aqui explica. Que o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem. O diabo vai e segue a gente, irmãos. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Primeiro matar-nos espiritualmente. Como é que o diabo nos mata espiritualmente? Primeiro cegando-nos espiritualmente. Nós nos olhamos para as coisas de Deus e a primeira palavra que o diabo nos mete na nossa boca é que é não tem nada a ver. É a primeira palavra que o diabo mete na nossa boca, não tem nada a ver. A gente vai dizer, irmão, olha, atenção, isso não tem nada a ver. É, a primeira palavra tem. Que diabo mete é essa? E a seguinte, o diabo vem para matar, roubar. O que é que ele nos rouba? Irmãos, o diabo rouba-nos aquilo que nós mais gostamos. Um filho, uma mulher, uma esposa. Algo que parente da gente gosta, não é? Tiram-nos uma vida. Muitos tiram-lhe as pernas, ficam paraplegios. Irmão, isso é assim que o diabo trabalha. O diabo vem para roubar vidas. E a seguir, destruir. Como é que o diabo destrói? Metendo uma caixa de compromissos para nos suicidar. Uma droga, vamos morrer-nos de overdose. Uma mulher cheia de HIV. É, irmão, é assim que o diabo trabalha. O diabo vem para matar, roubar e destruir. É assim, irmãos. Se nós não vigiarmos, não buscarmos a Deus. É, irmãos, no dia do arrebatamento ficamos cá. Vai ser engraçado nesse dia. Pois é, irmãos. Existe outra coisa que o diabo usa nas nossas vidas. É. É uma palavra chamada dinheiro. É. Existe uma coisa que é o amor pelo dinheiro. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas bíblias. Em 1 Timóteo 6.9. A palavra diz. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E muitas consorciências loucas e nocivas que sumagem os homens na perfeição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de malos. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e terpassam a si mesmo com muitas dores, irmãos. Ser rico não é pecado, não é pecado, irmãos. Ser rico não é pecado. O pecado é ter amor ao dinheiro, irmãos. A palavra também diz em alguns que agora não sei onde é que é. Que a palavra diz que mais rápido passa um camelo por um buraco de uma agulha do que um rio que entra no reino dos céus. Você tem imaginado um camelo entrar por um buraco de uma agulha? É, irmãos. Quem conta um pequeno testemunho que é assim? Existem aqui algumas pessoas que conhecem já há alguns anos e que sabem. E aos 16 anos fui posto na rua. Sabem porquê, irmãos? Por causa do dinheiro. O diabo cega as pessoas de tal maneira que as pessoas não veem mais nada na vida a nascer dinheiro. Passam por cima dos uns dos outros. Não querem saber do próximo. É, irmãos. Eu fui posto na rua, tinha 16 anos, fui dormir ali para o banco de jardim. Tempo de inverno e abrigava-me dentro dos elevadores. Tinha fome. Vai lá que tinha alguns amigos, tipo, existe um amigo meu que é o Farinha. Às vezes chegava lá atrás, ficava lá ao pé da janela e lá do terceiro andar jogava um maçãzinho com um iogurte lá dentro. Dentro do saquinho e agarrava. Às vezes eu deixo uma linhazinha assim que era para a mena ver. É, irmãos. Eu fui posto na rua por causa do dinheiro, irmãos. Existe muita coisa nesse mundo de guerras. Tudo está aí que vocês estão a ver é por causa do queijo do dinheiro. Isso é uma cegueira espiritual, irmãos. O diabo cega as pessoas com o dinheiro. As pessoas não veem mais nada na vida por causa do dinheiro. As pessoas deixam de ir à igreja por causa do dinheiro. Misericórdia, irmãos. Despertem. Vão-se despertar, irmãos. E sei que existe pregadoras que a vez pregam, só pregam prosperidade. 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 Ai, eu sirvo o Deus da área do prato. Não, não, não. Eu sirvo o Criador da prata e do ouro. Mas atenção à palavra de Deus. Atenção à palavra de Deus, irmãos. Em Romanos 12 a 6, que estava o vosso. Aparecem, novamente. 12 a 6. Romanos 12 a 6, diz. Irmãos, como eu disse, existem pregadores para buscar coisas altas, coisas grandes. Irmãos, a palavra diz. Não busqueis coisas altas. Sede humildes. Enquanto nós não percebermos, enquanto nós não agradecermos a Deus tudo aquilo que Deus nos dá. Enquanto nós não pararmos de murmurar com as coisas que Deus nos dá. São poucas, são poucas, são poucas. Não, irmãos. Temos de agradecer a Deus. Todo o prato de comida. Nem que seja uma simples batata. Está a glória a Deus por isso? Irmãos, a palavra diz. Não caia uma folha do céu, de uma árvore, se não for pela vontade de Deus. E agora, eu queria fazer aqui, mas antes disso, e gostar de que abrissem a vossa brisa em Mateus 21. Não caia uma folha do céu, de uma árvore, se não for pela vontade de Deus. E aí vem, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Irmãos, como é que Jesus Cristo apareceu no templo? Como é que Jesus Cristo apareceu em Israel? De jumentinho. Irmãos, o Jesus Cristo não apareceu de cavalo branco. E se nós queremos ser imitadores de Cristo, não vamos adicionar coisas altas. Vamos ficar nas humildes. Vamos crer em Cristo. Vamos tentar não pecar. Vamos buscar santidade, irmãos. Sabem porquê? Porque quem comete pecado é do diabo. Sabiam disso, irmãos? Quem comete pecado é do diabo. Ou seja, se for abrir também em São João 3.8, diz, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio para isto, o Filho de Deus se manifeste para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele e não pecar porque é nascido de Deus. A palavra, isso faz no fundo do Apocalipse. Diz aos pecadores. Mas quanto aos tímidos, aos descrentes, aos domináveis, aos homicidas, e aos desfazes, e aos peiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso está em Apocalipse 21.8. Se a gente for a 22.15, diz, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e aos homicidas, e aos idólatras, e qualquer um que ama ou comete a mentira. Irmãos, a vinda de Jesus Cristo está próxima. A vinda de Jesus Cristo está próxima. Em 1 Coríntios diz, examine-se o homem em si mesmo. Eu gostava agora que a igreja se colasse de pé. Toda a igreja se colocasse de pé e fechasse os seus olhos. Agora vamos refletir um pouco das nossas vidas. E quero que cada um feche os olhos. E se comece a examinar-se a si mesmo. Faça-me a perguntar a si mesmo. Se Jesus Cristo chegasse agora neste preciso momento, será que nós íamos ou ficávamos? Pode fazer também uma pergunta assim. Como está a minha intimidade com Deus? O que eu tenho de feito? Feche os olhos, irmãos. Examine-se a si mesmo. Feche os olhos, irmãos. Examine-se. O que é que nós temos feito para agradar a Deus, irmãos? Examine-se. Quais têm sido os nossos pecados, irmãos? O que é que nós precisamos de mudar em nós mesmos, irmãos? Vamos examinar-se, irmãos. O que é que falta em nós, irmãos? O que é que nós procuramos, meu irmão? Examine-se. Procurem Deus. Examine-se a si mesmo. Vamos julgar-nos nós mesmos. Examine-se, irmãos. Se o Jesus Cristo chegasse agora neste momento, nós íamos ou ficávamos, irmãos? Estão-os preparados para a vida de Jesus Cristo? Quem está preparado para a vida de Jesus Cristo? Examine-se a si mesmo, irmãos. Examine-se. Pensem bem, irmãos. Olhem no vosso fundo do nosso coração o que vocês têm feito. Pois é, irmãos. Busquem. Examine-se, irmãos. Como está as nossas vidas com Deus, irmãos? Como é que está a nossa santidade com Deus? Como é que nós nos temos comportado no nosso dia-a-dia, irmãos? No nosso levantar, no nosso deitar. Temos agradecido a Deus as nossas coisas. Temos agradecido a Deus o nosso prato de comer, a nossa refeição, o nosso alimento, irmãos. Temos agradecido a Deus, meus irmãos. Despertar todos os dias de manhã temos, irmãos. Examine-se. Vejam, irmãos. Quais têm sido os nossos dedos nas nossas vidas, irmãos? E agora que queria chamar aqui o pastor para orar. Eu gostava, irmãos, que começassem a oração com arrependimento. João Batista pregava. Arrependam-se. Arrependam-se. Vamos orar aí, irmãos. Vamos arrepender. Para se o Jesus Cristo chegar nesse preciso cemento, para nós sejamos arrebatados. Estavam dois ladrões quando Jesus Cristo foi crucificado. Um arrependeu-se. Ele foi uma vida inteira ladrão. Mas naquele preciso ele arrependeu-se. Vamos agora orar a Deus, pedir perdão a Deus, arrependermos das nossas falhas. Para se o Jesus Cristo chegar agora nesse preciso cemento, mas nós estávamos preparados para ir. Vamos se arrepender. Pai, nós oramos a Tua presença ainda, Senhor. Porque a Tua palavra diz e qual foi pregada, Senhor, que nós temos que estar preparados para a Tua vinda, Pai, nesta noite, a cada dia, meu Senhor. Pai, cada alma que veio aqui, Senhor, seja avivada nesta hora. Porque a Tua palavra diz que o quebrantamento, Senhor, é necessário para que nós podemos chegar perto do Senhor. Aqueles que têm o coração quebrantado, Deus está perto. E aqueles que invocam o nome do Senhor, será salvo, Senhor. E aquele que se arrepende, Pai, e não volta mais para trás, alcançará a misericórdia. Essa misericórdia, Senhor, são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. E elas se renovam a cada manhã. E eu posso dizer também que a cada noite também, Senhor. Que essa palavra, ela possa trazer, Pai, consolo, edificação, Pai, exortação também para nós. Porque eu sei, Pai, que nós viemos ouvir algo diferente. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, que nos testifica, que nos usa da maneira como nós somos. Pai, que a Tua igreja, a cada dia, esteja, Pai, desperta, esteja alerta ao poder do avivamento, Senhor. Que haja temor nessa noite, conforme Tu falaste para nós. Que haja temor diante do Senhor, Pai. Não o medo, mas sim o temor que nos leva mais perto de Deus. Põe no coração de cada um, Pai, a obediência e a fidelidade, Senhor. Aqueles que estão passando por luta, Pai, consola e edifica. Faz a Tua obra, Pai, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o Teu Filho que pregou a Tua Palavra. E abençoe, continue usando, continue dando sabedoria e palavra para a fala do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos, aleluia, apenas dizer, neste final, acabando já o tempo. Eu quero dizer, antes do termo, que você continue buscando a Deus. Continue buscando ao Senhor. Porque Deus fará maravilha no meio de vós, viu? Irmão Pedro, aí atrás, continue vindo, meu amado. Buscando a Deus. Está aí os irmãos, né, irmão? Deus abençoe. Irmã Josefina, irmã Molino. Estão aqui também, nossa irmã e irmã estão aqui na frente. Continuem vindo na casa do Senhor. Uma alegria muito grande de ver os irmãos aqui. E a todos que vieram também. Ficou alegre aí de ver os meus irmãos aí diferentes, que nós entramos em contato. Eu fico feliz como pastor. E Deus também. Isso é resultado de avivamento. O avivamento, ele pode chegar. E os são momentos. Mas, digo para os irmãos, será que nós estamos preparados? Eu creio que nós, não hoje. Nós estamos preparados pelo real avivamento. Sabe por quê? Se Deus, irmão, derrama hoje. E ouve a nossa oração para que haja um avivamento. Será que hoje nós estamos preparados para dizer como Pedro? Senhor, não importa o seu presente.